Sem notícias da filha, a mãe já não sabe a quem recorrer. Ela registrou um boletim de ocorrência um dia após o sumiço da adolescente. Mas até agora, nenhum sinal. A última imagem registrada da Maria Eduarda foi aqui, da porta da casa dela. Ela pediu um mototáxi e pegou aqui na porta de casa. Tudo isso foi registrado pelas câmeras de segurança da casa vizinha. Fica bem aqui ao lado da casa, onde mora a dona Marilin e a Maria Eduarda. A senhora, inclusive, teve a notícia de que a filha da senhora pegou esse mototáxi aqui na porta de casa, no dia em que ela desapareceu, mas a senhora não chegou a ver essas imagens. Sim, eu não cheguei a ver essas imagens, mas eu tive informação que ela pegou o mototáxi aqui na porta de casa. Quem te contou isso foi a vizinha? Sim, foi a vizinha através da câmera. Mas a senhora não viu por quê? Eu não vi porque ela não deixou eu ver a câmera. Maria Eduarda tem 14 anos e saiu de casa no último dia 7. Essa não é a primeira vez que a menina some sem dar notícias. No fim do ano passado, a adolescente ficou 20 dias fora e depois apareceu alegando que estava com amigas. Agora, o que preocupa a dona Marilin são supostas notícias que ela recebeu da filha por um homem. Ele disse que queria ajudar a família a encontrar Maria Eduarda. Depois, agiu de uma forma estranha. Ele disse que a minha filha está bem. Ou seja, ele tem contato com ela? Com certeza, alguma coisa tem. A senhora não questionou sobre isso? Sim, aí ele fala que está viajando, que quando retornar ele ia me comunicar, ele ia vir aqui e ia me levar até onde ela está. Como é que ele sabe onde é que ela está e não me fala? Preocupada, Marilin pede ajuda para quem souber notícias da menina e manda um recado para a filha. Se você estiver ouvindo a mãe, por favor, volta para casa. Você está fazendo muita falta aqui. Não importa o jeito que você está, com quem você está, volta para casa. Estamos todos esperando. Tchau, tchau! Tchau.